Eis que o mar, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E no grande trono branco estava assentado sobre ele aquele que a terra e o céu fugiram da sua presença. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E alguns livros foram abertos. Então, abriu-se um outro livro, o livro da vida. E todo aquele que tinha seu nome escrito ali, estava salvo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi condenado. Porém, antes da condenação, cada um foi julgado. Segundo as suas obras, de egoísmo. Você acha mesmo que eu ia doar as minhas roupas para aquele hospital? Meu Deus, gente, elas foram caras. Avareza. Eu nasci para ser perfeito. E me desculpem os que não têm essa capacidade, mas... O mundo é assim. Infidelidade. Ele me perguntou se havia um lugar onde ele pudesse me beijar sem que ninguém visse a gente. Porque era casado. Orgulho. Você tem certas atitudes que eu simplesmente não consigo entender. Nem eu, nem ninguém. Sabe o que eu acho? Hum, que você está exagerando. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros. E lançados no lago de fogo. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E a morte e o inferno também foram lançados. Quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Mas o vencedor andará trajado com vestes brancas e, de modo algum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Vem também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz, que procedia do trono e declarava, Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aquele que vencer, herdará estas coisas, E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Na santa cidade de Jerusalém, ele vai morar. O brilho dela é semelhante a uma pedra preciosíssima, Como se fosse jaspe cristalino. E um grande e alto muro com doze portas. E nas portas, doze anjos. E nomes escritos sobre elas, Que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. O muro da cidade. Doze mandamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do Senhor Jesus. E a praça de ouro puro, transparente como vidro. E mostrou-me o rio da água da vida, Claro como o cristal, Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E fluindo para o meio da rua da cidade. Em cada lado do rio, Está a árvore da vida, Que frutifica doze vezes por ano, Dando seu fruto de mês em mês. E suas folhas são para a cura das nações. A cidade não necessita nem de sol, Nem da lua, Para que nela resplandeçam, Porém, a glória de Deus os ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E não entrará nela coisa alguma impura, Nem o que pratica abominação ou mentira, Mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, E os seus servos os servirão, E verão o seu rosto. Eis que venho sem demora, E trago comigo o galardão que tenho Para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o Cordeiro é o Cordeiro.